Fala aí pessoal, aqui é o Venextreme trazendo mais um vídeo de Clash Royale aqui no canal galera E como vocês estão vendo, aqui na minha loja apareceu a recompensa oferta especial Essa oferta é limitada a uma compra galera Cara, é esse maior baú, é o baú maior campeão cara de estratégia Celebre é só chegar na arena lendária, cara, ele tá custando 24 dólares, dá 80 e poucos reais 85 reais E temos também aqui a oferta de aniversário do Clash Royale, comemorando um ano de Clash Royale galera Eu vou comprar tudo aqui da loja e eu quero também muitos likes galera, sério O nosso vídeo de Clash Royale, os anteriores cara, a gente bateu o vídeo aí com mais de 50 mil likes E agora não tá chegando a 10 mil Se vocês quiserem que eu continue trazendo Clash Royale, se não, se eu ver que a galera desistiu Eu começo a trazer para o Clash Royale e trago seus jogos Mas a galera que curte Clash Royale e quer que eu continue trazendo, incentiva galera Dá like aí, vamos tentar pegar, sei lá, para a gente ficar feliz e tentar recuperar o conhecimento do ano passado Vamos tentar pegar 10 mil em uma hora, velho Será? Vamos tentar pegar 30 mil likes, que é uma coisa impossível Mas vamos tentar, se você não deu seu like, dê aí agora Porque tem muita coisa maneira para a gente abrir aqui galera E a gente vê como vai ser Igual, esse baú aqui custa 24 dólares galera, 80 e poucos reais Ele vem 100 mil de ouro E vem ali uma lendária, 50 épicas, 250 cartas raras E tá muito bonito esse baú mano, esse baú tá muito bonito Bom, primeiro de tudo vamos abrir o presentinho que a Supercell tá dando pra gente Que é um baú mágico, galera, esse baú aqui vai ser grátis pra gente Então vamos abrir esse baú mágico aqui grátis Vamos ver o que vai vir aqui pra gente de bom galera 700 de ouro, 1 goble com dardo, 3 mosqueteiras, espírito de gelo 54 ganho de gobles Atualização, até o barulhinho das cartas que saem do baú mudou Cara, essa atualização da Supercell ficou muito bom cara Executor, olha a carinha do executor O rostinho do executor ficou diferente, ele tá mais feliz Ele tá mais narigudo, narizinho de palhaço A Supercell tá mandando muito bem Golem de gelo E lançador, 3 lançadores Galera, agora vamos chegar a parte onde a gente Vai lá, ele mandando um beijinho Vai lá, ele me mandando um brilho Vai pra cá Que duende feio Mas obrigado Supercell pelo baú mágico E pelo parabéns Você tá celebrando um ano de Clash Royale Bom, vamos comprar a barganha 3 vezes galera Que a gente vai ganhar 200 mil de ouro Beleza E 500 gemas 200 mil 200 mil 20 mil cara 200 mil 20 mil de ouro E 50 gemas 500 gemas Vamos comprar aqui Vou colocar aqui meu touch Meu dedão, quem não sabe escrever dá o touch Beleza Olha o mineirinho que bonitinho Ele é a vela Vamos ver Vamos ver o que vai aparecer aqui por trás galera Caraca, tá igual um puzzle por aqui E agora vamos comprar O baú super mágico Que é a barganha 4 100 mil de ouro Um baú super mágico Por 20 dólares Galera, é dólar Tá aqui dólar Dá 60 e poucos reais Vamos abrir aqui Colocar o nosso touch Vamos ver se a gente tem dinheiro na conta pra isso Galera, pode ser que a gente não tenha dinheiro Pode ser que a gente não tenha dinheiro 4.234 de ouro 4 foguetão 96 morteiros Que eu ainda não uso 32 bolas de fogo Eu gosto, eu queria colocar minha bola de fogo nível 10 470 hordas de servos 107 mega servos E um príncipe E outro príncipe das trevas Beleza, beleza Agora vamos ver qual vai ser a imagem Ah Ficou maneiro, ficou maneiro Dois goblins, um de cada lado Um mandando um beijinho Outro E o mineiro ali Com a sua vela simbolizando a velinha em cima do bolo Interessante Sua vela na verdade é uma lanterna pro mineiro Isso ali é uma lanterna Bom galera Agora temos aqui a recompensa de oferta especial Porque a arena lendária ela mudou né Agora ela A antiga arena lendária virou Morro dos porcos Eu vou até ver Arena lendária Arena 11 E a arena 10 virou Montanha do porco São 3 mil troféus E a arena lendária nova São 3 mil e 800 troféus Nós estamos aqui Na liga desafiante 1 Porque nós ainda não pegamos 4 mil e 300 troféus Porque tá início de temporada A temporada foi resetada Anteontem No domingo Tô gravando esse vídeo Terça-feira Pra soltar ele terça-feira E eu joguei Duas vezes só Eu acho Bom Vamos comprar aquela oferta Galera Não Antes de comprar oferta Aguardem Vamos comprar oferta Vamos abrir os baús todos Que nós temos pra abrir Galera Beleza Mais um baúzinho aqui Ok Olha Temos aqui 3 baús de prata E um de ouro Galera Cara A gente vai abrir muito baú hoje Meu Deus Isso é muito bom Eu gosto de fazer abertura de baú Eu gosto quando vem lendária Tô esperando vir a minha lendária Bom Pelo menos naquele baú novo Eu tenho certeza Que vai vir uma lendária Galera Isso vai ser muito bacana Morteiro Tem muito morteiro Meu Deus Tem morteiro pra dar e vender E agora Nosso baú De ouro Ouro Servos Esqueletossauros Bárbaros Goblin com dardo E só Beleza Agora Agora Vamos pro verdadeiro baú Que a gente Tanto queria abrir Eu pelo menos queria Galera Se você não deu like ainda Deixa seu like aí Cara Isso merece Sério Deixa seu like aí Agora É muito importante E ajuda aqui o tio E fortalece Pra gente trazer mais vídeos De Clash Royale É de graça E você tá curioso Eu sei que tá curioso Pra gente Pra ver O que vai vir nesse baú Deixa o likezão Aqui são 84 reais Acho que vai ser 24 dólares 84 reais Mas compensa 80 reais Eu tô contando Com o like de vocês Galera Show Já deu like Deixou aí Então vambora Vamos abrir isso aqui E vamos ver O que vai vir Caraca 250 cartas raras 50 cartas épicas Galera E uma carta lendária Vamos ver Ui Beleza 24 dólares Eu acho que eu tenho dinheiro Pra isso Aguarde Transação pendente Beleza Conseguimos Galera Olha que baú bonito Mano 10.090 De ouro Ele já traz ouro Pra caramba Esse baú Traz muito ouro 10.090 Olha quanto Ai caraca Dando no coração Ai meu Deus Que fisgado Eu acho que é da minha gordura Galera Ai Passou 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 10.090 De ouro Nossa A gente escolhe A gente escolhe a recompensa Beleza Bombardeiro ou flash Bombardeiro Que maneiro Que maneiro Gostei disso Gostei Gostei Beleza Bárbaro de elite Ou esqueletossauros 45 Bárbaro de elite Caraca Que baú maneiro Mano Espírito de gelo Ou canhão Cara A minha é indiferente Qual que tá mais perto Espírito de gelo Tá mais perto Chegar uns 5.000 Que maneiro Que maneiro Escolhe a recompensa Horda de servos Servos ou arqueiras Arqueirinhas né Arqueirinhas Elas Tão mais perto também Vamos pro outro Mini peca Mini peca Ou Goblin com dardo Eu não utilizo Goblin com dardo Eu não utilizo Eu acho que eu utilizei Quando ele saiu só Então galera Vamos colocar aqui Pra mini peca Que vai ser uma carta Que a gente vai usar Mais do que esse Goblin com dardo Eu espero que ele não Dei um buff Gigante agora No Goblin com dardo Que eu me arrependi Gigante ou coletor Com certeza Um gigantossauro Porque eu preciso Colocar o gigantossauro Nível 10 Mago elétrico Ou cemitério Galera Agora vai ficar Grande dúvida No ar O nosso Mago elétrico Ele tá level 3 Ele tá level 3 O Mago elétrico Ele é muito bom Mas o cemitério Também é muito bom Se eu comprar o cemitério Eu não vou ficar com 5 cemitérios A minha loja Tá vendendo cemitério Beleza A minha loja Tá vendendo cemitério Então eu posso comprar Um cemitério aqui Mais 3 cemitérios Na loja Vamos ficar com 8 Vão faltar apenas 2 cemitérios Pra gente colocar Nosso cemitério Nível 4 Então Eu vou colocar cemitério Mano Vou colocar cemitério Uuuui Bruxa ou espelho Bruxa Nenhum dos dois eu uso Então vai bruxa Bruxinha Ô bruxinha Bonitinha Vai que eles dão Um buff na bruxa Caraca Que baú maneiro Velho Que baú maneiro Que baú bonito Mano Tem dois lados Pra gente escolher Caraca Não esforço E vem 10 mil de ouro Isso é muito bom Velho Bom Pegamos então Bombardeiro Bárbaro de Elite Espírito de Gelo Arqueirinhas Mini P.E.K.K.A. É gigante Cemitério Cemitério E bruxa Mano Show Bom Opa Olha lá Fomos 243 mil Olha só Cemitério O que eu tinha falado Podemos vir aqui agora Galera E comprar 3 cartas De cemitério Vamos gastar Cartas A gente consegue mandar O nosso cemitério Por nível 3 E assim Nossas lendárias Ficariam todas Nível 3 Se eu upar O Dragão Infernal Mas eu não vou Upar ele ainda Eu vou deixar ele Quietinho ali no 2 E as nossas lendárias No mínimo Seriam pelo menos 3 Chegar na lendária Nível 5 É muito Que são 20 cartas Lendárias Caraca Mano E o Mago Elétrico Estamos no nível 3 Também Ele tá bom Ele tá bom O nosso Mago Elétrico E com esse deck aqui A gente vai continuar Tentando chegar Mais longe Nós estamos aqui Começou agora Essa liga aqui Ficou muito bacana Galera Eu gostei bastante Dessa nova arena E Olha só Quando terminar Essa A liga galera Daqui a 19 dias Nós vamos ter direito A isso aqui De 1900 a 2100 de ouros 101 cartas comum 10 épicas E 50 raras Nessa liga que nós estamos Mas eu Com certeza Com certeza Com certeza Absoluta Eu já vou ter passado Pra essa outra liga De 4300 Essa aqui Eu vou estar com certeza Essa aqui É liga desafiante De ouro Aí eu já não sei Porque meu recorde é 4441 troféus E aqui são 4600 Mas também São 20 dias Quase que a gente tem Cara Vamos tentar chegar Desafiante Cara Isso vai ser bacana Isso vai ser legal Galera Nosso vídeo vai ficar por aqui Muito obrigado A todos vocês aí Que assistiram Obrigado Quem deixou o like Obrigado Quem comentou Um grande abraço A todos vocês Fiquem bem Um grande abraço Um grande abraço